. 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 O cara tá fazendo amor ali, ao invés de montar o balão, tá fazendo amor ali. E assim vai. A noite virada, todo mundo com sono, só o pó do suco. Subiu uma bucodinha às 4 horas da manhã, abrindo a nua pra começar o dia. E agora tamo aí na contenção. Os caras vêm rolar ali, que tá tão difícil ali. Tô vendo os caras ali, tá meio... Ô, cadê o pingente disso daí? Tem pingente não isso daí não? Tem pingente não? Ih, carai, fala igual homem, ô. Ô, viado. O viadinho do Lico ali. É, o viado do Lico ali. Acabou de manifestar o dedinho dele, que machucou. O alemão brincando com o maçarico ali, ó. Pidorreiro do carai. Não, 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 não. Não, não, não. Não. Fica não. Vai roncar depois, pega a bota e a baia. Não, não. Não, não. Olha, a barra do anácio. Vai roncar depois, ele não vai cair. Vai roncar depois. Amarra aqui, Tati. Caiu não, foi ruim aqui. Calma aí, calma aí. Não, tá certo, ó. Para quem pensou que ia virar, ainda não. Pode ir, pode ir que não vai virar. Amarra já, ó. Não, não é calma, pode acender aí. Vou guardar tudo. É legal que eu saio aqui agora. Não, os dias você coloca um guia no central aqui. Não, não, não. Não, eu coloco na ponta. Ih, cara. Vamos de acordo com ele. Vai ter uma bandeira de ideia lá. Não, não, não. Agora eu tenho um gado. É esse trabalho. Não, não, não. Não, não, não. Nossa, o que eu sei é o mosquito, mano. É sério, o mosquito entrou desde o balão, mano. É que comeu. Eu sei o mosquito que veio. Se você tá indo pra lá, eu não tô vendo. Eu não tô indo pra uma coisa nenhuma, eu tô pra lá. Se eu tivesse indo pra lá, ia estar me mexendo. Eu vou meter um atalho aqui, eu vou sair aqui. Eu não tô indo pra lá. 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 O balão ainda não pegou pressão para subir, está meio pesadinho, ali está o nosso parceiro alemão, chegando na área aqui, para ver o movimento, não, é do Lucas, parceiro Lico aí, desculpa então, ele está gravando no meu, aí menina, amigo, saque aqui para o Lucas em choque com dois metrinhos aqui, calma aí, desce aí, desce o balão aí, dá uma rodada, dá uma rodada, desce ele, é só em choque, ele está em choque, ele está torto, cola ele aí, olha só que não fica a balão, não vai dar não, não vai dar não, caralho, esses mosquitos do cão, mosquitos para caralho, papeia o negócio, calma, ele é aí, mas ele tem isso, né, segura ele, segura ele, segura ele, segura ele, segura ele, leva 10, leva 10, vai ter que vir outro indicado, ele está assim, não, a 2 está para lá, então ele vai sair para lá, ei, dá uma olhada para a câmera aqui, olha, os 4 aí, faz a pose para tirar a foto aí, aí sim, mais um equipe de Quarta Bíblia no Domingão aí, mesmo, 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 manda um salve para a vinha aí, olha onde o link está, vai para ver, tá certo, não pode esquecer, tem o nosso coração do lado aqui, que não está muito bem no estômago não, mas está junto com nós, é nada, o balão vai subindo devagarzinho, aqui, eu vou liberar os quadrinhos, aí é um, fica aqui de baixo aqui, ó, vai lá, aí fica a aranha do teu, vem de baixo aqui, olha aí, ó, o feijão, vai um pouquinho mais longe, olha aí, caralho, se o outro dará aí, ele manda o caldo, a ele balançar, que eu vou ser, vou ser, pode ficar só, só está aí, rapido, libera, 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 vai, vai, pera aí, ó, meu irmão, travou, travou o balão, travou, travou, abre o escadão, deixa eu pôr no ventinho, na cabeça aí, aí ó, puxa a libera, libera aí puxamos um cara do lado, nossa, isso é bom nossa, a bandeira nossa, que bagulho, essa idade de desgraça aí, dá um bico ae galera vai junto aí, vai gostar que da hora essa é essa aqui, quase na minha mão o pingo de vela ai cara, ele pingou no meu ombro cai de embaixo nossa, que bonitinho mano, na cabeça mais um vira a bandeira chupa vini olha o resultado aí vai pode virar agora não vira não deixa o botijão noqueado ali ae cara vira pra nós o que você falou agora um, dois vira 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 rapaziada rapaziada ai ó ai ó ai ó ai ó ai ó ai ó ai ó